Música Amanhã joga-se a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga e o Benfica vai enfrentar o Vitória de Setúbal mas qual é que vai ser o 11 inicial de Bruno Laje? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada O último jogo da fase de grupos da Taça da Liga os encarnares vão enfrentar amanhã o Vitória de Setúbal com o jogo a realizar-se no Estádio Bonfim às 20h a terceira e última jornada do grupo vai ter transmissão televisiva na Sport TV1 uma partida onde se espera que Bruno Laje faça uma autêntica revolução no 11 inicial depois de algumas partidas com a mesma equipa o treinador das águias vai voltar a rodar o conjunto e dar uma oportunidade aos jogadores com menos minutos contudo o Benfica está numa situação muito complicada para chegar à Final 4 da Taça da Liga os encarnados têm apenas 2 pontos no grupo B menos 2 que o líder Vitória de Guimarães equipa que entra para a derradeira jornada a depender apenas de si para se apurar dessa forma as águias além de estarem obrigadas a ganhar por uma boa margem também precisam que os minhotes escorreguem em casa contra o Sporting da Covilhã da 2ª Liga a situação está de facto muito complicada e a qualificação está em risco para a turma encarnada apesar disso o Benfica tem de estar em todos os jogos para ganhar e isso não vai ser exceção ainda que Bruno Lages vá operar muitas mudanças espera-se um conjunto de jogadores com o desejo de provarem que merecem ter mais minutos em 2020 alguns desses atletas podem mesmo ter aqui a sua última oportunidade de provarem o seu valor portanto é uma partida que pode permitir também confirmar algumas decisões sobre o futuro de alguns jogadores o Vitória de Suba já não tem chance de se qualificar para a próxima fase e deve também fazer algumas mudanças para este encontro a equipa agora orientada pelo técnico espanhol Júlio Velázquez vai aproveitar este jogo para rodar a equipa para se focar no seu grande objetivo a manutenção no 1º escalão do futebol português e os xadins até estão numa boa posição em 7º lugar com 19 pontos o conjunto de Suba vêem mesmo duas vitórias muito importantes frente ao Passos, Ferreira e Aves a confiança está assim bastante elevada nas hostes fiturianas o plantel do Vitória de Suba é composto por um misto de juventude e experiência tendo inúmeros jogadores com vários anos ao mais alto nível como é o caso de Macarizzi, Silvio, Nuno Valente, José Semedo, Guedes ou Zequinha o avançado da Argeline Guilás é o jogador que tem estado em maior destaque tendo 4 golos marcados este acaba por ser um grupo de qualidade e com capacidade de criar problemas aos encarnados no plantel vitoriano há a presença de 4 jogadores com ligações ao Benfica o guarda-rede João Valido, os defesas André Sousa e Silvio e o extremo Hidiberto Pereira com pouco em disputa além do prestígio o Vitória de Suba vai apostar em segundas linhas curiosamente a taça da liga tem sido a prova que mais dificuldades tem dado a Bruno Lange que ainda não conseguiu uma vitória na temporada passada o Benfica foi eliminado na meia-final pelo Porto e nesta época os encarnados tiveram dois empates contra o Vitória de Guimarães e o Sporting da Covilhã numa altura em que a vitória é obrigatória este acaba por ser o momento perfeito para o contrariador das águias que se estreia com um triunfo nesta prova é certo que a taça da liga é a prova menos valorizada do calendário mas o Benfica entra em todas as competições com algo em mente conquistar o troféu em disputa portanto independente do valor da taça da liga é preciso refletir quais as razões para o sucesso desta prova até porque as segundas linhas do Benfica têm de ser mais do que suficientes para chegar à Final 4 desta competição depois de uma vitória complicada diante do Sporting de Braga para a Taça de Portugal onde a equipa demonstrou alguma fadiga depois de vários jogos consecutivos Bruno Lares vai fazer uma autêntica revolução no 11 o sistema tático vai ser o mesmo mas com diferentes intervenientes o desejo passa também por dar alguma confiança a alguns jogadores que não têm sido apostas vou então perspectivar aquele que deve ser o 11 de Bruno Lares numa partida em que se espera muitas mudanças e malto é óbvio que é sempre complicado de acertar neste tipo de equipas esta acaba por ser apenas uma previsão onde será muito complicado de acertarem todo o 11 titular que vai entrar no estádio do Bofim mas vou tentar claro fazer o meu melhor na baliza não creio que haja muitas dúvidas Zobin vai ser o escolhido o guarda-redes russo vai continuar a ser o dono da baliza nos jogos da taça um teste de fogo para o jovem guardião que tenta mostrar o seu valor no quarteto defensivo também vão ser operadas mudanças Tomás Tavares e Ferro devem continuar na equipa por sua vez o capitão Jardel é regressar à equipa titular tal como Nuno Tavares que vai voltar a ter uma nova oportunidade na equipa principal seguimos para o meio campo com uma dupla bem conhecida o regresso de Florentino Luiz e Samaris ambos os jogadores perderam importância nesta temporada e vão ter aqui uma belíssima oportunidade de mostrar que têm qualidade para ter mais minutos no conjunto liderado por Bruno Lares nas alas a aposta deve cair em Jota e Caio Lucas dois jogadores que têm sido normalmente aposta a saírem do banco suplentes na linha ofensiva aposta no regresso da dupla Seferovic e Raul de Tomás os dois avançados têm estado com pouca confiança e por certo Bruno Lares deverá querer aproveitar este jogo para lhes dar preciosos minutos malta naturalmente que esta acaba por ser uma equipa algo alternativa do Eifica mas é de esperar muitas mudanças no onzo do técnico enganado assim sendo acredito que este deve ser um onzo muito próximo daquele que Bruno Lares vai escolher fiquei com algumas dúvidas sobre a inclusão de Jetson Fernandes que é uma forte possibilidade mas como não o gosto de ver na ala direita decidi apostar neste 11 no entanto independente do outro escolhido uma coisa tem de estar na cabeça dos jogadores a vitória não há volta a dar independente da situação o Benfica entra para qualquer jogo para ganhar em confrontos diretos encarnados e sardines já se enfrentaram em 182 jogos oficiais o domínio é do Benfica com 123 vitórias ou seja 68% de triunfos para as águias o empate aconteceu 28 vezes por sua vez o Vitória Suba conseguiu vencer em 31 encontros com vários triunfos volumosos há claro um grande domínio por parte do Benfica com 467 golos marcados e apenas 191 golos feridos os encarnados já enfrentaram o Vitória Suba nesta temporada numa vitória por 1-0 em jogo da 7ª jornada do Campeonato Português o golo decisivo foi marcado por Carlos Vinícius aos 63 minutos a partida realizada no Estreio da Luz foi muito complicada isto numa altura em que o Benfica não vivia um momento de grande fulgor exibicional mas o avançado brasileiro marcou um golo muito importante que deu os 3 pontos às águias um em conta de má memória para a Delta Arápte que foi expulso aos 80 minutos mesmo com a qualificação a ser complicada o Benfica tende a entrar em campo com o desejo de conquistar a vitória não há volta a dar nessa questão os encarnares sem entrar no jogo de forma dominante e a querer um bom resultado deste primeiro minuto estou à espera de uma vitória folgada isto porque acredito que os chadinos vão ter muitas mudanças no outro titular penso que o Benfica vai ter uma vitória por 4-1 Amiga, agora quero saber a tua opinião quais as caixas que vão ser as mudanças de Brunelage no outro titular do Benfica e qual é que é o teu prognóstico para esta partida adorava saber a tua opinião portanto não esqueça de deixar na caixa de comentários Mais um prémio para jogadores encarnados desta vez uma votação muito equilibrada Rouban Dias venceu o troféu de melhor jovem nos meses de Outubro e Novembro para o Sindicato de Jogadores o Central do Benfica reuniu 13.55% dos votos o Internacional Português de 22 anos bateu nesta corrida dois jogadores do Famalicão Pedro Gonçalves ficou na 2ª posição a curta distância 13.48% ao passo que Diogo Gonçalves jogador do Benfica emprestado à equipa de João Pedro Sousa reuniu 12.54% dos votos a equipa sub-23 do Benfica empatou 1-1 com o Cova da Piedade na 21ª jornada da Liga Revelação os encarnados até estiveram em vantagem a partir do minuto 68 com o gol de Pedro Ganchas mas permitir o empate em tempo de compensação por intermédio de Chen aos 90 mais 4 o treinador Luís Castro apostou no seguinte 11 para esta partida o guardião Carlos Santos foi o escolhido para a baliza o quartier defensivo foi composto por Ébui, Miguel Nóbrega, Pedro Ganchas e Rafael Rodrigues Diogo Capitão, Paulo Bernardo e Ronaldo Camará formaram o triunfo do meio campo por sua vez o ataque encarnado foi composto por Jair Tavares, Tiago Araújo e Luís Lopes com este empate as águias chegam aos 42 pontos igualando o Sporting na liderança da Liga Revelação mas os Leões têm menos um jogo na partida da próxima jornada que se vai realizar no dia 4 de janeiro às 11 horas o Benfica desloca-se a Coimbra para defrontar o conjunto académica a equipa de vôleibol do Benfica sofreu na luz a segunda derrota no Grupo D da Liga dos Campeões ao ceder diante dos franceses do Tour por 3-1 com os parciais 25-20 20-25 25-22 e 25-18 com este resultado o Benfica mantém os 3 pontos na classificação geral do Grupo D os encarnados chamam então 2 derrotas a outra foi a Itália diante do Peruccia e uma vitória em casa com os polacos do Varva-Varsóvia a Liga dos Campeões vai ter agora uma pausa de mais de um mês para regressar no final de janeiro com o Benfica a deslocar-se à Polónia para defrontar o Varva-Varsóvia os encarnados regressam à competição no sábado dia 21 de dezembro com uma deslocação ao terreno do Sporting Clube de Espinho num desafio referente à primeira fase do Campeonato Nacional de Voleibol esta partida está marcada para as 15h já são 10 vitórias em 10 jogos para o Campeonato Nacional a equipa funina do Carpatins do Benfica atropelou o Tujal com um resultado contundente do pavilhão Fidelidade 20-0 uma entrada forte no encontro relativa à 11ª jornada do calendário da prova levou as encarnadas a chegarem ao intervalo com uma vantagem por 9-0 Maria Sofia Silva esteve em grande destaque no primeiro tempo com 6 golos marcados Sofia Contreiras Marta Piquet e Inês Vieira marcaram os restantes golos no segundo tempo a goleada continuou por parte do Benfica neste período Marta Piquet esteve em grande destaque com 4 golos marcados Maria Sofia Silva marcou mais 3 Maca Ramos e Sofia Contreiras marcaram cada uma 2 golos na próxima ronda do Campeonato Português o conjunto treinado por Paulo Almeida que comanda o campeonato de visita à Académica em Coimbra o encontro está agendado para as 18h de domingo vários atletas encarnados foram nomeados para o Prémio de Esporte do Ano nas respectivas categorias a apresentação dos finalistas irá decorrer na Tribuna de Honra do Estádio Nacional em Oeiras no dia 14 de janeiro os benficistas Fernando Pimenta Canoagem e Rui Bragança que taekwondo estão designados para melhor atleta masculino já Tereza Portela é uma das nomeadas para a categoria de Atleta Feminina do Ano por sua vez os canoistas João Ribeiro e Messias Batista juntamente com os colegas de Seleção Nacional Emanuel Silva e David Varela concorrem na categoria de Equipa do Ano K4 masculino de Canoagem enquanto o treinador da Equipa de Natação do Benfica Ricardo Santos pode ser eleito treinador do ano muito obrigado por vir até ao fim do vídeo mostra que és daqueles que eu põe ao canal ao máximo e coloca na caixa de comentários a hashtag vitória obrigatória eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos da Benfica então gostaste deste vídeo se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto o YouTube anda a filhar a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio Saudações Esportivas